Esse vídeo aqui, ele não estava planejado, não foi roteirizado, e como vocês podem ver pelo título, eu estou gravando aqui diretamente pelo Galaxy S24 Ultra, e vou editar esse vídeo também no S24 Ultra, vou corrigir as cores dentro do LumaFusion. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque assim que esse telefone chegou para mim, eu testei as câmeras dele de imediato aqui no meu estúdio. E a minha primeira impressão foi assim, cara, esse telefone vai ser a câmera principal aqui do canal daqui para frente. De tão impressionante que foi o resultado que ele me mostrou logo de cara. De lá para cá, eu fiz outros testes de câmera e fiquei muito satisfeito com a qualidade dos vídeos que ele produzia, porém, eu não tinha voltado a utilizar aqui o telefone no meu estúdio. E foi justamente o que eu fiz agora, peguei o telefone, botei no tripé, eu estou me gravando com a câmera frontal, e mais uma vez eu tive aquele choque, de cara, que qualidade absurda. Isso porque aqui eu estou usando uma grande iluminação profissional aqui na minha frente, tenho algumas iluminações aqui de detalhe na parte de trás do meu vídeo, o que facilita bastante aqui o trabalho do smartphone em conseguir me entregar uma imagem de qualidade, tá bom? Mas eu só queria mostrar para vocês que quando vocês oferecem o, digamos assim, o cenário ideal, a situação adequada para o smartphone, você consegue fazer muito com ele. Eu juro para vocês, essa qualidade que vocês estão assistindo agora, proveniente da câmera de selfie do S24 Ultra, é, na minha opinião, melhor, apesar de ter uma estética diferente, mas é melhor, eu estou pegando aqui para vocês, só estou tirando o cabo, é melhor do que as imagens que eu normalmente acabaria produzindo com essa câmera aqui e com essa lente. Melhor em alguns aspectos, não em sua totalidade. É claro, essa câmera aqui, essa lente mais especificamente, ela consegue desfocar o fundo, fica bonitão, mas aqui eu estou gravando em 4K, enquanto aquela câmera ali, ela tem uma limitação e só me filma aqui em Full HD. Então eu tenho mais resolução aqui. Esse celular, ele, além de filmar, ele vai me dar a possibilidade de editar o meu vídeo, de compartilhar o meu vídeo e de interagir com vocês depois que esse vídeo for postado. Bota na balança. O que você escolheria se você fosse ele? Pois é, é justamente por isso que cada vez mais eu estou deixando essa câmera aqui de lado e uso ela basicamente para fazer as capas dos meus vídeos aqui do canal. Essa é a verdade. Olha, para mostrar o quão absurdo é esse telefone, eu vou passar agora para a câmera de trás, para a câmera principal dele, a câmera de 200 megapixels. E eu acho que a qualidade vai estar ainda melhor do que essa que vocês estão vendo agora. Dá uma olhada. O ponto negativo de estar se gravando com a câmera traseira é que, como o telefone não está conectado em nenhum monitor externo, eu não estou me vendo, né? Mas eu estou tentando me manter aqui mais ou menos na direção da câmera traseira principal do aparelho e eu espero que vocês estejam conseguindo perceber o que eu estava falando, né? De que essa câmera daqui, ela realmente é um absurdo. A bateria aqui do meu microfone está começando a acabar. Está ficando vermelhinha, não sei se dá para vocês verem, mas significa que eu tenho que encerrar esse vídeo por aqui. Mas eu espero que eu tenha entregado a mensagem que eu queria passar. Esse telefone aqui tem câmeras absurdas, ele realmente, assim, aumentou o espaçamento que tinha entre essa nova geração e seus antecessores. S23, S22, S21, Galaxy S20, enfim. Aumentou bastante, assim, esse gap, sabe? Mas é isso, galera. Vídeo sem roteiro, sem planejamento, 100% natural para trocar essa ideia rápida com vocês. Beijo para vocês na próxima.